Ele te ensinou os primeiros passos, te ensinou a dividir, te ensinou a lutar pelo que é seu, te ensinou que a gente não acerta sempre. E te ensinou o mais importante, que é preciso ter caráter. Ouvir seu pai foi uma escolha sua. Dia dos Pais Polo Shop. Uma escolha sua. Ouvir seu pai foi uma escolha.